Coração 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 É verdade, estes campeões iluminam a história da nossa cidade. Quando a gente está na sua bagagem, quando tem inovações, Que foi escondido, que foi o seu veneno, traz enquanto afirais. Luchos, irmãos e irmãs, 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 irmãs. Atene beide os seus dinheiros que um sentimento de verdade, esses campeões iluminam a história da nossa cidade. Atene deux os seus dinheiros de um sentimento de verdade, esses campeões iluminam a história da nossa cidade. Amém 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 Nossa perfeira benefit é de nada É uma homenagem Aos dançarinos Antigos dançarinos Antigos músicos Antigos escritores que fizeram parte na história do Fundo de Chão. Enfim, homenagem aos 35 anos do grupo na administração Fundo de Chão se morar. Vamos, Fundo de Chão! Oh, 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 Oh! Freedom Afonso de Restaurante Amém. 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 Amém.